Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Hora do Desenho. No vídeo de hoje vou ensinar como desenhar o Batman passo a passo. Se você é fã desse herói fica comigo até o final desse vídeo e verá como é simples e fácil desenhar o Batman. Pé de papel e lápis e vamos começar. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo, agora que você já é inscrito vamos continuar com o vídeo, porque é hora do desenho. E aí 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 E aí